Olá, hoje nós vamos para a apresentação de mais uma bela obra de arte da nossa numismática. E aconteceu dessa vez, a 5 centavos do ano de 2020, mais uma bruta e diferenciada moeda da nossa numismática. Você que está chegando agora e vocês que já nos acompanham, prazer, meu nome é Ueli Terrique, seja bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática no canal Ueli Terrique Novos Colecionadores. Inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Vamos que vamos! As 5 centavos de 2020, foram confeccionadas 308 milhões e 408 mil unidades. Lado reverso, temos as linhas de fundo, o valor 5 centavos, no enxergo, o ano, a bandeira e as 5 estrelas, o bordo liso e no seu anverso, nós temos o busto de Tiradentes, sendo ladeado pela pomba, o triângulo e o disco Brasil. Vamos conhecer agora os valores dessa moeda nos três estados de conservação. Em BC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das características de cunhagem. E FC, aquela moeda genuína que mantém 100% das suas características de cunhagem. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda de 5 centavos do ano de 2020, ela não foi catalogada ainda no estado de conservação em BC e nem Soberba, porque é uma moeda recente. Ela só foi catalogada no estado de conservação Frode Cunho, que está custando 4 reais. Vamos agora para uma bruta moeda da nossa numismática. Essa é a nossa espetacular moeda, que aconteceu com uma obra de arte, devido ao erro de cunhagem conhecido como disco deslocado. Como que acontece esse erro? O disco liso, ele não entra centralizado na virola. A virola é o limitador, fazendo então o belo efeito conhecido como moeda boné. Aqui está a nossa moeda especial. Observem no lado direito a borda mais grossa, o lado esquerdo sem a borda. Observem o lado oposto da nossa moeda. Nós temos aquela bela meia lua no lado direito. E essa moeda fez um corte próximo ao disco Brasil. Que moeda linda! Vamos conhecer os seus valores no catálogo Moedas Correios. Vamos agora para a dica do nosso catálogo. A nossa 5 centavos 2020, ela tem o deslocamento nível 1, que é de 5 a 15%, intervalo considerado para a moeda que tem parte da borda, do desenho ou da legenda cortada. No caso da nossa moeda, de 5 centavos, ela está custando entre 120 a 220 reais. Não é à toa que eu falo que as moedas com erros são as obras de artes dentro da nossa numismática. Observem a riqueza de detalhes desse defeito. Nós perdemos parte do disco Brasil. Olha que lindo, pessoal! O bico da pomba. Olha o deslocamento desse boné. É maravilhoso! Vamos agora, mais riqueza de detalhes, do lado reverso. Olha que bela peça! Uma moeda espetacular! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. Tchau! 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 Tchau!